Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead Boy Delete pra gente jogar novamente aqui com o Legion, uns killerzinhos mais fracos do jogo, porém, killer que eu curto muito de jogar, velho, mesmo ele não sendo aquele killer tão forte, ainda assim é um killerzinho bacaninha de se jogar aí, killer que é o main do fae, mano, e eu resolvi fazer um vídeo jogando com a build que ele usa no Legion dele pra ver se vai dar bom. Então, o vídeo já foi gravado, a partidinha já foi gravada e eu posso dizer pra vocês que tá do pimpa, tá? Foda, um SWF que foi bem competitivo. Bom, a buildzinha então, quem assiste o fae sabe, tô levando aqui pica de tesão, quer dizer, pico de tensão, cada vez que eu derrubo um sobrevente em um raio de 32 metros, todos os geradores que estiverem nesse raio de 32 metros, eles plodem e começam a regredir instantaneamente, gerando geradores afetados pelo pico de tesão, quer dizer, o pico de tensão, imediatamente perdem 8% do progresso, aí tem um cooldown aí de 40 segundos, perfeito, pessoal? Tô levando aqui o tremor de terror, cada vez que eu derrubo o sobrevente e pego ele do chão, todos geradores que não estiverem sendo feitos são trancados por 16 segundos, esse perk tem um cooldown também de 60 segundos, um minutinho. Tô levando aqui o Assinjiro Carrossel, cada vez que a gente rouca o sobrevente, vai até um gerador, quebra esse gerador, o gerador quebrado, regride 25% de supergresso total, tem 45 segundos pra fazer essa ação. Obviamente, tô levando Intervenção Corrompida pra não tomar aqueles dois geradores no início da partida, perfeito? Cada vez que começa a partida, os três geradores mais instantaneamente são trancados por 120 segundos, dois minutinhos. E os Edons, eu tô levando aqui o Livro de Esboço Roubado, um livro de esboços com desenhos, tá, 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 aumenta consideravelmente a duração da Fúria Bestial. E tô levando o Pin Smile destruído, enquanto a Fúria Bestial Ativa é ativa, acertando o sobrevivente destacado pelo Instinto Assassino, aplicará o efeito de estado de lacerado. Perfeito, pessoal? Bom, espero que vocês curtam o videozinho aí, não esquece de deixar o like, se possível, comentário, que ajuda demais, mete muito, muito, muito like nesse vídeo, porque merece, foi uma partidaça. Bom, grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre, falou, falou e eu fui, tamo junto! Opa! Bora lá, mano. Fica de tesão, hein, mano. Bora ver aqui, esse aqui é o quê? O Bloodlood antigo, né? Quer dizer, antigo não, né? Novo Bloodlood antigo, é foda. Vai me gastar essa pallet seca, né? Obrigado. É uma ótima pallet, você sabe disso, né? Isso daqui era uma baita de uma pallet boa. Eu vou te forçar a derrubar outra pallet boa. Me travei, sem querer. Ela tá se escorando no DH, falei? Quase que eu pego, velho. Preciso ver uns genes agora, senão eu vou perder muito tempo com ela. Venha cá, venha cá, venha cá, venha cá, venha cá. Ah! Foda. Mapa muito bom, velho. Mapa muito bom pra eles, velho. O melhor mapa possível pra ele jogar contra a Lidia. Caiu. Ah! 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 Eu acho que eu vou ter que forçar 3G nessa partida aqui. Ok. Dead Hard. Vou segurar o Stroga da Pamina, mano. Isso. Ah, como eu odeio Survival Friends, velho. Como eu odeio Survival Friends. Ah! 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 Isso aqui é claramente Survival Friends, velho. Claramente. Não tem nenhum pingo de dúvida. Ah! 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 Bom dia. Corta o teu 10, salva tua amiga, corta o teu 10, salva Duas pessoas no gancho Talvez eles estejam procurando resetar pra salvar junto Vou dar só um hit com poder e vou voltar no gancho Porque ela vai querer me levar o mais longe possível Aquele hit missado ali não tem problema mano, porque ela sabe que se eu acertasse ela faria ela perder tempo Não tem problema Ok, tem gente lá Aqui já deu o tempo do teu DS, né? Deu Vai que eu vou te tirar do jogo agora Menos um do SWF Se não for SWF, cara, parabéns pra ele Porque ele joga muito bem E agora eu vou ali dar um pop, né? Esse bug do gancho tem que ser consertado, velho Porque Ninguém aqui Tem que dar uma olhada naquele gerador lá Vou pegar esse cara aqui agora Se eles salvarem lá, o mais correto é eles fazerem, velho É rushar aquele gerador em dois Esse cara já morre, então eu preciso ir nele Caraca, o que tu tá fazendo aqui, velho? Não faz sentido nenhum tu ter corrido pra esse lado do mapa Legítimo nenhum Legítimo nenhum Legítimo nenhum O cara joga bem Eu sabia que ela não ia dropar essa paleta Ela ainda tinha dead hard Pra se escorar em cima Tive que ser mais frio do que ela E eles tão ali rushando aquele gerador Esse gancho aqui, ele tá me confundindo muito, velho Vem Vem marcas aqui Vem marcas aqui Vem marcas aqui Vem marcas aqui Dead hard Dead hard A partida é bem competitiva, bem competitiva. Já usa teu DS. Eu preciso dar um pop nesse teu gerador. Ah, não vale a pena. Aquele lado do mapa ali ainda tá muito bom. Preciso tunelar essa Claudete aqui, velho. Preciso fazer isso bem hard. Bem fodendo, ela vai pular. Ela não pulou. O foda é essa guria ali ter TDS também, cara. Caraca, ele pulou mesmo. Eu acho que ela já tinha gastado por algum motivo, cara. Ok, vale a pena continuar em ti porque tu morre. Ok, a Yui preferiu rushar o gerador. Pra garantir logo que fique um gen restante. E ela vai correndo lá levantar a Claudete, velho. Eu preciso ir muito naquela Claudete. E ela vai pegar ela aqui, velho. E ela vai pegar ela. Bom, uma vitória eu já tenho, basicamente. Ah, achei ela, achei ela, achei ela. É bom que a Mitch tenha a Unbreakable, se não é 4k. Eu vi ela aqui no cantinho, mas tinha muita poça de sangue embaixo da coisa. Vocês são justas, né? Ela não vai quitar pra te pegar hatch. Vou empurrar pra cá, velho. Lembra que ela ainda tem Dead Hard, mano. Boa. O cara joga muito bem, velho. Tô gostando do X1 com esse cara aqui, tá muito acirrado, tá ligado? Ele vai me segurar com 50 mil paletes agora, tá ligado? Ficou bem. Ficou bem. Tens o DH ainda? Eu acho que tu tens, né? Yes. GG, mano. Bela, bela partida. Nossa, eu quero muito like nesse vídeo. Eu quero muito, muito, muito like nesse vídeo. Muito like, velho. Foi. Já vou. GG, velho. Partidaça. A E deve estar muito orgulhosa, velho. Muito orgulhosa. É a grande... E a grande... ...não vai ser um teste. Vamos lá. Não vai ser um teste.. T Basquim... TAU. TAM. 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 Bom, então é isso. Deu uma baita partida, cara. Tô cansado, velho. A partida aqui tive que pensar muito as jogadas que eu ia ou não vou deixar de fazer, velho. Tinha dois DS. É, o Myth tinha DS mesmo, cara. Ou a Myth, não sei. Um grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho aqui no canal. Dini e John. Falou, falou. E eu fui. Tamo junto. Tchau.